Quem tem alguma dívida de PTU ou outros impostos com a Prefeitura de Prudente precisa se apressar. Hoje é o último dia do Refis, nós mostramos inclusive ontem aqui no nosso SBT Interior que a procura já era bastante grande. E olha hoje como é que estava, gente, filas ainda maiores ali no setor de coordenadoria tributária da Prefeitura de Prudente. Desde logo cedo estava assim, ó, esse monte de gente esperando o momento para ser atendido. Por quê? Deixa para a última hora, vai enfrentar isso, não tem jeito. O Refis permite, é só para você saber, descontos em juros e multas de dívidas atrasadas. Mas por enquanto apenas 20% dos contribuintes fizeram a regularização. A partir de amanhã o município vai protestar os contribuintes que estão devendo para a Prefeitura. Hoje o atendimento segue até às 5 da tarde e a Prefeitura estuda inclusive a distribuição de senhas caso o movimento seja maior que o esperado. Quem é de Aracatuba também tem o Refis, somente até hoje no fim da tarde em Aracatuba tem que procurar o Atende Fácil na região central.